Ninguém é muito curioso, cara, olha isso, um caminhão bateu no carro do Shark, olha quanta pessoa filmando, olha isso, tem tipo 5 minutos, caralho, que bad, cara. Não é clickbait, a thumb, o título, eu queria que fosse, juro que eu queria que fosse, galera, bateram no meu carro, bateram na minha Porsche 911 2020, que eu não tenho nem mil quilômetros rodados, tem nem 800 quilômetros rodados. Enfim, galera, inacreditável, eu tava saindo, na verdade, eu tava até aqui pertinho da minha casa, acho que dá até pra mostrar pra vocês, olha só, eu tava saindo daquela rua ali, daquela rua ali, e eu não sei se o caminhão não me viu, porque ele é muito alto, o meu carro é muito baixo, enfim, não interessa se ele não viu, se ele não olhou, só sei que eu tava saindo e tava entrando na rua, inclusive eu já tava na minha pista, e o caminhão começou, o caminhão tava na pista da esquerda, ele começou a jogar pra direita e jogar pra direita, eu fiquei dois segundos, sério, dois segundos, é muito tempo, dois segundos, fiquei dois segundos assim, puseando, e o cara, tipo assim, destruiu a minha frente na parte esquerda, né, meu para-choque, sei lá, da parte esquerda, vou mostrar as fotos pra vocês aí, as fotos passando pra vocês aí, inacreditável, era o caminhão de comida, né, que tava entregando comida num mercadinho aqui do lado, e galera, eu fiquei sem reação, sem reação, a Carol tava do meu lado, ela falou, ela falou, caralho, bateu, eu falei, que isso, não acredito, não acredito, saí do carro, tirei foto da placa do cara, tirei foto do acidente, né, dele batendo no meu carro, ninguém se machucou, não deu nada disso, eu não precisei se preocupar, mas assim, é um estresse do caramba, é muito estresse, muito estresse, porque primeiro, meu xodó, eu trato o meu carro como se fosse o meu filho, que isso, eu fiquei muito bolado, aí tive que falar com o cara, tive que se resolver com o cara, engraçado, que o cara é de um caminhão de comida, eu tive que fazer o boletim de ocorrência, né, eu fiz, obviamente, pra ter respaldo jurídico, e depois o cara ainda falou que a culpa era minha, você tem noção que o cara saiu da esquerda, vou botar a foto, bota a foto, editor, pegando de trás, do caminhão e do carro, pegando de trás, e olha só, o cara saiu da faixa da esquerda, jogou o caminhão todo pra minha faixa, eu tava reto, indo reto, bateu no meu carro, e ele ainda falou pro chefe dele, porque era um carro de caminhão de comida, né, obviamente, o cara que bateu esse carro, não é ele que responde por isso, é a empresa que responde por isso, né, o cara que tá dirigindo, mas provavelmente esse cara vai ser demitido, porque eles vão ter que pagar uma bolada absurda no meu carro, mas enfim, ele bateu no meu carro, e ele ainda contou pro chefe dele, ele ligou pro chefe dele, e falou pro chefe dele que eu tinha batido no carro dele, que eu tinha batido no carro dele, vocês podem ver aí nas fotos, que, porra, as fotos são muito claras, né, enfim, aí o que que eu fiz, eu liguei, né, mandei um whatsapp, na verdade, pra esse cara do caminhão, né, o responsável pela frota de caminhão, não sei o que, e o cara me falou, pô, meu motorista, o meu motorista do caminhão, falou que tu bateu nele, eu falei, que isso, cara, mandei as fotos pra ele, falei, que isso, cara, como que eu vou ter batido nele, olha as fotos, eu tava indo reto na minha faixa da direita, e o caminhão tá todo envesado pra direita, tava na pista da esquerda, tá todo envesado pra pista da direita, e arrebentou o meu carro, meu povo, aí eu tô esperando ele responder pra ver o que que ele vai fazer, mas enfim, aí ele vai pagar com certeza, o que que eu vou fazer, eu vou levar o meu carro segunda-feira, eu vou levar o meu carro na Porsche, inclusive, acho que eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, né, de eu indo lá na Porsche, conversando com os caras, vendo quanto vai ficar o orçamento, eu não sei se é só uma batidinha, um amassado, se tem como botar aquele amassado no lugar, repintar, revitrificar, botar o PPF de novo, e vai tá pronto, mas só de fazer isso, com certeza vai dar mais de 20 mil reais, enfim, não sei se só fazendo isso fica pronto, ou se de fato tem que tirar o para-choque inteiro, comprar um para-choque novo, eu não sei como é que funciona, eu vou levar lá na Porsche pra eles fazerem um orçamento, uma avaliação, e eu mesmo vou pagar no meu bolso, óbvio, vou pagar no meu bolso e depois eu vou atrás do cara e fazer ele me devolver o dinheiro, né, obviamente vai ser assim, mas se o cara não quiser devolver o dinheiro de jeito nenhum, olha só o que o meu advogado falou no celular, vou botar até pra vocês ouvirem. Como vocês sabem, eu tenho vários produtos, né, que a gente vende, o Metal Trader Milionário, tem o Oráculo, tem o Net Milionário, que eu também faço parte, a gente é o número 1, número 2 e futuro número 3 da Monetize, então a gente tem que ter um grupo jurídico muito grande, então a gente tem a equipe de advogados muito grande, obviamente, sempre tem que ter, né, para os eventuais problemas que você vai ter na vida, e obviamente eu mandei as fotos para o meu advogado, mandei tudo, e olha o que ele falou, enfim, vou mostrar só uma parte da conversa, obviamente, olha isso. Liga para a empresa, tenta resolver, se eles não resolverem, junta essas fotografias, conserta teu carro, me dá o gasto que você teve e deixa que o resto é comigo, valeu? É só isso, galera, é só isso, é exatamente isso que ele falou, eu vou consertar o carro, provavelmente eu acho que vai ficar muito mais caro, não só pela pintura, pelo conserto do para-choque que eles vão ter que fazer, mas porque eu vou ter que vitrificar de novo a parte da frente, que é caro, eu vou ter que, ou seja, botar o Ceramic Pro, né, que é um negócio para proteger a pintura que eu boto, e além disso botar o PPF, que é a proteção de pintura, que é meio que uma camada, que eu mostrei para vocês, inclusive, que essa camada protege o carro contra pedra, enfim, é um negócio muito caro, que normalmente a gente só bota em carro muito premium, mas que vale a pena, obviamente, mas é caro, entendeu? E danificou isso tudo, então, obviamente, vai ter que refazer isso tudo, e óbvio que eu vou botar na conta do cara do caminhão, entendeu? Óbvio, foi engraçado, foi até engraçado, que quando o cara saiu do caminhão, ele viu o carro, ele viu o Porsche 911, ele veio conversar comigo e ele falou, caraca, cara, que carro é esse? Tipo assim, o cara não tinha nem noção de que carro que era, ele só deveria ter noção de que o carro era muito caro, muito caro, obviamente. Vou até botar uns vídeos aí da Carol, o que que aconteceu? Assim que o caminhão bateu no meu carro, um monte de gente veio tirar foto, muita gente, muita gente, muita gente. O nego deve ter pensado, carai, como é que um caminhão desse bate nesse carro? Olha só as fotos, um monte de gente foi tirar foto, eu fui me resolver com o cara lá, e saí do carro e me resolver com o cara lá, um monte de gente apareceu pra começar a tirar foto do carro, tirar foto do caminhão, um monte de coisa, vou até botar aí pra vocês. É muito curioso, cara, olha isso, um caminhão bateu no carro do Shark, olha quanta pessoa filmando, olha isso, tem tipo 5 minutos, caralho. Que bad, cara. Enfim, galera, é isso aí, como eu falei pra vocês, eu não sei se o cara não olhou, ou eu não sei se o cara realmente não viu, ele não quis olhar, enfim, pra mim não faz diferença, eu sei que o dono da empresa vai pagar com certeza, esse cara não vai pagar nada, até porque ele não tem responsabilidade, ele trabalha na empresa, se eu não me engano, esses caras que trabalham nesses caminhões de entregar comida, essas coisas, eles fazem meio que um contrato, que se bater o caminhão, perder o caminhão, alguma coisa assim, que o que é que vai acontecer, quem vai assumir o prejuízo é o dono da empresa, até porque esses caras que dirigem caminhão nunca vai ter capital pra pagar um caminhão desse, porque caminhão é muito caro, tá? Caminhão é muito caro também. Então o que é que eu vou fazer agora? Vai dar segunda-feira, vou levar o meu carro na porta, vou fazer o orçamento, vou ver quanto vai dar, vou tirar do meu bolso pra pagar, deve dar uns 30, 40 mil, não sei, não faço a mínima ideia, vou tirar do meu bolso, vou pagar, e obviamente depois eu vou pedir o dinheiro do cara. Se ele não quiser me dar o dinheiro, eu vou recorrer judicialmente, vai demorar um pouquinho, mas com certeza eu vou conseguir o dobro, o triplo, o quádruplo, e não tem nem como negar que foi o caminhão que bateu em mil, por causa de todas as fotos dos vídeos que tá tudo aí. Então é impossível perder esse tipo de ação, entendeu? Mas enfim, galerinha, tamo junto, esse vídeo vai ficar por aqui, e fiquei muito triste porque, mano, obviamente é o meu carro preferido, né? E ele vai ficar parado um tempinho até eles consertarem, não deve ser muito tempo, deve ser o quê? Menos de duas semanas, uma semana, sei lá, mas mesmo assim vai ser chatinho, né? Todo esse processo é um estresse, é chato, tive que ligar pro meu seguro pra conversar com eles, não vou ativar o seguro, não vou acionar o seguro, porque eu não acho que precisa, vou pagar tudo do meu bolso mesmo. Mas enfim, galera, é isso aí, esse tipo de coisa acontece, se você tá dirigindo, qualquer coisa que você tá fazendo na sua vida, pode acontecer esse tipo de coisa e acabar destruindo algum tipo de patrimônio seu, alguma coisa assim, mas enfim, tô bem, minha vida tá bem, a Carol que tava comigo no carro tá ótimo, dinheiro a gente ganha o dobro, o triplo amanhã, não tem problema nenhum, e isso serve como uma lição na sua vida também. Com certeza você vai encontrar as pedrinhas no caminho, vai acontecer algumas intercorrências, mas enfim, bem material a gente sempre consegue de novo, dane-se. Fechou, galerinha? Muito obrigado, eu vou trazer pra vocês os próximos vídeos sobre qual vai ser o orçamento, como eu vou consertar esse carro, tudo isso eu vou trazer pra vocês. Fechou? Muito obrigado, galerinha, tchau, tchau. Não acredito, mas é meu carro preferido. Tchau, tchau, tchau.